Eu ouço quase todos os dias, ou quase direto, a rádio Gospel Mix FM, através do site dela. E essa semana eles vincularam uma notícia sobre a Carla Pérez, falando a real saída dela do El Tcham. E aí eu me lembrei que, assim como a Carla Pérez, nós temos o Justin Bieber, o Wesley Safadão, que nem mudou o nome dele, que já deveria ser o Wesley Crentão, que são pessoas que supostamente foram convertidos e foram batizados. E no meio disso tudo eu me perguntei, um cantor evangélico pode cantar músicas não evangélicas? Um cantor evangélico pode fazer um show em um barzinho? No final, onde que um cantor evangélico deve cantar? Só na igreja? Só música da igreja? Só música pra adorar a Deus? Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje, né, hoje é dia de opinião, e eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Então, é complicado, né, porque, rapaz, se você for imaginar o seguinte, o cara vive de música, então ele é um músico profissional. Então, se nós formos partir para o campo do profissionalismo, a gente acaba sendo um pouco egoísta quando nós achamos que o cantor só deve cantar músicas não cristãs. E eu creio, sim, que nós, como cristão, nós devemos ser seletivo. Nós precisamos agora, com a ótica da palavra de Deus, para que a nossa cosmovisão, tudo que nós formos ouvir, ver e consumir, né, seja pautável pela palavra de Deus, pela Bíblia. Mas, então, rotular um cantor dessa forma, e o médico? Como é que faz? Agora o médico só pode atender pacientes que são cristãos, porque ele é cristão? O advogado só pode pegar causas de quem é cristão, quem não é cristão não pode? Professor, no meu caso, que sou instrutor também. Eu só vou poder dar aula para quem é cristão? Então, assim, né, rola um negócio aí meio delicado nessa questão. Agora, lógico, como é o comportamento desse médico dentro do hospital e fora do hospital? Como é o comportamento desse advogado no escritório dele, lá defendendo o seu cliente e fora desse local? Então, e o cantor? Que tipo de música ele está cantando? O ambiente que ele está cantando, né? Então, creio eu, muito particular, é minha opinião, eu sei que você não pediu, mas eu estou dando mesmo assim, sim, a possibilidade de um cantor cristão cantar músicas não evangélicas, fazer show em locais fora da igreja, cobrar para isso, viver disso, e, além de tudo, ser uma pessoa responsável e uma pessoa cristã. E o músico, se ele quiser ser um bom profissional, ele vai ter um grande desafio, assim como o professor que quer viver dando aula, o professor, se ele vai dar aula de violão, se ele vai dar aula de canto, enfim, assim como o médico recém-formado vai ter os seus problemas da função nova, né, da nova profissão, o advogado também, enfim, todas as áreas em que você se profissionalizou, você vai ter as suas dificuldades de início de mercado no nosso país, né? Então, é meio delicado. Mas e você, o que você pensa disso? Um cantor evangélico pode cantar músicas não evangélicas? Um cantor evangélico pode fazer show em um barzinho? E aí, o que você pensa disso? Vamos conversar sobre isso. Deixe aí os seus comentários. E eu vou ficando por aqui. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho